Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Hoje vamos ter cabelos ao vento, sim, porque eu estou morrendo de calor. Não teve jeito, gente, tô com o ventilador aí do meu... Encontrei isso na internet. Amada! Coloquei o ventiladorzinho ali, eu espero que não fique... não atrapalhe o barulho. Eu nunca gravei com esse ventilador, então não sei como é que ia ser o barulho dele, mas eu espero de coração que não atrapalhe. Mas não ia aguentar gravar sem ele. Enfim, vamos para o vídeo de hoje. Sim, Rihanna levou o meu rim e o meu rim está todo aqui nessa sacolinha pequena da Sephora. Ou Sephora, como você quiser chamar. É isso, gente. Comprei alguns produtos da Rihanna, vou testar todos hoje com vocês, senão vai ser um vídeo de primeiras impressões, tá? Não é um vídeo de resenha. Posso fazer resenha depois pra vocês, eu espero bastante que vocês gostem desse vídeo, porque como eu falei, levou o meu rim. Então vou ter que fazer bastante vídeo pra, né, me render alguma coisa, meu rim voltar. Então eu comprei a base da Rihanna, que chegou agora no Brasil, né, gente? Já tem um tempão que ela lançou, mas só agora que vem do Brasil. Comprei também o pó, que aliás, eu tinha o pó, gente. Quer dizer, eu tenho ainda, né, porque eu não joguei fora. Tenho, só que eu até recebi da Try It Importados na época, mas foi a cor Honey e ele fica bem escuro no tom de pele. Então eu comprei agora um outro tom pra ver se fica melhor. E comprei também... Comprei... Começou o Cebolinha. Comprei também esse kit aqui, ó, que vem com um iluminador babadeiro e também um gloss. E eu já tinha o corretivo. Lembra que uma seguidora me lembrou, mas eu não lembrava? Então, eu tenho o corretivo, foi a Sandra que me deu. Ele fica bom com o tom de pele, foi até bom que eu consegui mais fácil, né, ver aí o tom da minha base, que aliás, eu espero que fique boa, né, porque uma coisa é experimentar na loja, outra coisa é experimentar dentro de casa, com toda a iluminação e tudo mais. Então eu espero realmente que fique bom. Chega de falar então, já clica muito no gostei, compartilha esse vídeo com as suas amigas, comenta bastante aqui embaixo, a gente vê e revê esse vídeo, porque, olha, meu rim todo foi aqui. Vamos lá então pro vídeo. Vamos começar então falando aí da base, né? Eu comprei, gente, a base mate, tá? Eu fiquei super na dúvida entre a base mate ou a base hidratante, porque eu ouvi falar muito bem da base hidratante, que era, assim, muito gostosa, sabe? Ficar muito bonito na pele. Mas eu achei que eu fosse acabar me irritando, não sei, porque eu gosto de base mate, sabe? Então eu preferi comprar a mate mesmo. Comprei na cor 330. Ela foi 219 reais. É isto, velho, Brasil? É isto. Eu vou te falar que eu pensei que fosse ser mais cara. Assim, é cara? É cara. Eu pensei que fosse ser mais cara, sabe? O pó vem nessa embalagem aqui, coisa mais linda. E o pó em si também é, assim, muito lindo a embalagem dele. É realmente incrível. Parece um diamante, né? Assim, comprei na cor banana, porque, como eu falei, a cor que eu tenho aqui é a Honey. Depois eu mostro ele pertinho pra vocês e ele fica bem escuro. E aí eu comprei a cor banana, que eu acho que vai dar pra fazer aquele lance de iluminação aqui embaixo, né? E tal. E ele foi 199. Bem, bem caro. Mas eu lembro que eu experimentei o Honey e eu achei ele muito maravilhoso, sabe? Então, eu acho que vai valer a pena. Esse daqui vem com 28 gramas. Eu ia comprar a miniatura, porque... Porque sim, né? Com as portas de grana mesmo. Mas a miniatura, gente, ela vem 8 gramas, se não me engano, que o vendedor falou. E é 129 reais por aí. Esse daqui vem 28 gramas. E foi 199. Então, eu achei que valeu bem mais a pena comprar a versão full size, tá? A versão normal. E o outro, que é esse kitzinho aqui, que vem com o gloss e o iluminador. E ele foi 159. Saí de lá querendo comprar mais um monte de coisa, saí. Mas não tinha nem limite no cartão pra comprar, minha filha. Então, foi... Não quebra, pelo amor de Jesus. Isso aqui é de vidro. Isso aqui quebra, minha filha. Minha vida. E como eu falei, eu já tinha o corretivo, né? Que é até mesmo a embalagenzinha, assim, ó. Da base, tá vendo? É tipo mãe e filha. Mas eu não sei... Deixa eu olhar aqui, só no site aqui do Brasil, o quanto que é o corretivo aqui. Pera aí. O corretivo custa 169 e vem 8ml. Vou ler aqui um pouquinho sobre o que a base promete. Ela promete ser base mate, suave, de longa duração, com cobertura de média pra alta. Diz que possibilita construir camadas. E tem essa variedade de tonalidades, né? Com 50 tons, gente. São bastante tonalidades. Diz também que a fórmula é oil free, com uma tecnologia resistente ao suor e à umidade, que não obstrui os poros. Também é livre de parabéns, de F... Como é que é? Fitalatus, é isso? Além de ser 100% cruelty free. Então vamos testar, né, gente? Já chega aí. Como eu falei, eles indicam, assim, se você usa a base 330 pra você também comprar o corretivo da mesma tonalidade que eles vão casar ali direitinho. O corretivo 330, ele deu super certo no meu tom de pele. E aí eu comecei a pesquisar antes de ir na loja, até porque na loja não tá podendo ficar pegando no produto e tal. Você já consegue experimentar, ele te dá um pouquinho pra experimentar. Mas você não consegue ficar pegando, né, por conta da pandemia, né, que isso tá rolando. Então eu já fiquei olhando antes. E eu vi que o outro tom mais acima seria muito escuro e o outro tom mais abaixo seria muito claro. Então por isso que eu peguei a cor 330. Embora que ela tenha um fundinho, assim, mais laranjinha. Vocês vão ver aí. E eu geralmente gosto com fundo um pouco mais neutro. Embora o meu subtom de pele seja quente, geralmente base com fundo muito quente, principalmente as importadas. Ela tem um fundo muito alaranjado, sabe? E aí fica muito laranja pra mim. E aí quando eu compro a neutra, eu consigo usar melhor, sabe? Fica melhor o meu tom de pele. Porém, a outra, que eu não lembro se é a 320, mas era assim, a anterior a essa, eu cheguei a experimentar lá, mas só de colocar, assim, no dorso da minha mão, só de ele aplicar aqui, eu já vi que era mais clara. Cheguei a experimentar. Eu experimentei mais aqui no pescoço, porque tava de máscara, né? Então eu experimentei na testa e no pescoço, que não podia tirar máscara, obviamente. E eu percebi que a outra ia ficar muito clara. E a outra muito escura, enfim. Por isso que eu trouxe essa daqui. Então, assim, se não for essa, não vai ser nenhuma. Mas eu espero realmente que seja essa. Eu apliquei na testa, eu achei que ficou boa. Vou aplicar de um lado com o pincel, esse aqui é o Kabuki, é a fertenta da Sigma. E do outro lado com uma esponjinha, tá? Essa aqui é a da Marissa Ad. Meu rosto, gente, o único que eu fiz foi de manhã. Agora são 3 horas da tarde. Mas de manhã eu apliquei esse hidratante aqui. É o hidratante da Salve. É o antioxidante hidratante. Ele é bem fininho. Então acredito aí que não vai alterar nada na minha pele, né? E também apliquei protetor solar, tá? Mas também foi mais cedo. Estou avisando isso por quê? Porque agora eu não vou aplicar nenhum tipo de hidratante pra gente ver como que vai se comportar realmente a base na pele, tá? Então ela é de pump. O vidro é um vidro fosco, mas você consegue ver a tonalidade da base. Vamos apertar aqui. Provavelmente a primeira tem que dar vários apertãozinhos, né? Ó, ela é bem líquida. Tá vendo aí que tá escorrendo? Ela pareceu ser bem líquida. Venho aqui então com o pincel dando batidinhas. Ó, tá vendo o que eu tô falando? Deixa eu dar uma diminuída aqui nessa luz. Ó, acho que assim aí a luz agora tá boa, né? Ela tem esse fundo... Ai, que delícia o cheiro. Ela tem esse fundo um pouco mais alaranjado. Mas a outra ficou muito clara. Então tem que ser essa mesmo. E eu acredito que com o corteiro e tudo mais ela não fique tão alaranjada assim. Eu espero, né? Nossa, achei que ela secou bem rapidinho. Não sei se é porque o ventilador também tá aqui. Embora que ele tá um pouquinho longe, mas... Ela secou bem rapidinho. Vou pegar mais um pouquinho aqui pra aplicar na testa. Por enquanto só na metade do rosto pra gente ver a diferença. Vou puxar ela aqui, ó, um pouquinho pra baixo. Justamente por causa dessa tonalidade aí. Pronto. Base aplicada. Achei ela fácil de espalhar. Embora que secou bem rapidinho. Achei que ela ficou bem bonita aí na pele. Não apliquei muito aqui nessa região, mas já já vou dar uma segunda camada que ela fala que aceita, né? Então não vou aplicar. Realmente ela ficou um pouquinho mais alaranjada pra meu tom de pele. Mas reparem. Não sei se dá pra reparar aí. Se você é olhando assim de longe junto aqui com o meu colo fica uma diferença, mas não fica tanta assim, sabe? A outra realmente ia ficar bem clara. Ficou bem clara, né? Eu apliquei lá e ficou bem clarinha. Então teria que ser essa aqui mesmo. Eu realmente acredito que depois que eu aplicar o corretivo e o pó vou conseguir usar de boas, tá? Dando aqui o zoom, ó. Olha como é que ela ficou bonita, gente. Embora ela seja mate ela não deixou aquela pele esturicada, sabe? Tipo, aquela pele seca sem viço nenhum ela deixou um viço, ó um viço natural eu gosto bastante disso vocês sabem, né? E ela deixou, olha só. Aqui tá meu rosto sem base com base olha que linda, gente. Eu vou pegar mais um pouquinho dela pra aplicar aqui nessa região só que eu vou aplicar agora com mais tonjinha, gente porque eu acho que é mais fácil pegar essa daqui só uma gotinha pra aplicar aqui nessa região eu não costumo fazer isso, tá? Se eu fosse, tipo, usar no dia a dia normal eu realmente ia aplicar menos base nessa região porque como eu vou aplicar o corretivo depois não precisa atacar tanto produto aqui assim, né? Mas como aqui a gente quer ver como que é a cobertura dela, né? e tudo mais por isso que eu estou aplicando mais aqui nessa região, tá? Só vou aplicar mais aqui mesmo porque no restante do rosto de verdade não sinto a mínima necessidade ó, aceitou aí sim a segunda camada que nessa região obviamente ficou mais corrigido pra mim é uma cobertura média é quase alta ela diz ali que é uma cobertura de média pra alta e é bem isso mesmo, sabe? se você aplicar bastante fica uma cobertura alta mas se você aplicar essa quantidade que eu apliquei fica uma cobertura de média pra alta muito boa, assim ficou que eu consegui cobrir aqui, ó minha olheira aqui também as manchinhas que eu tenho no nariz cobriu quase que 100% e deu uma boa uniformizada na minha pele olha como é que ficou bonita a pele, gente e ela deixa, assim, uma sensação muito gostosa não é extremamente macia mas não é aquela coisa esturricada parece que você passou um digamos que um hidratante levinho na sua pele sabe? essa é a sensação que dá olha só sem base aqui com base o que é que vocês acharam? vocês já me contem aí embaixo o que vocês estão achando desse outro lado aqui, então eu vou aplicar com uma esponjinha pra gente ver se tem diferença eu sempre prefiro aplicar a base gente, com uma esponjinha não adianta acho que o acabamento fica melhor fica mais natural, assim, também eu achei que ela seca bem rapidinho mesmo ela sendo bem líquida ela seca bem rapidinho, sabe? vou pegar mais um pouco pra gente ficar aqui nesses pontos quando eu não sei como é que é a base gente, eu vou preferir aplicando aos poucos sabe? do que encharcar de base sempre falo isso com vocês, né? eu não gosto de muita base prefiro uma pele mais natural ó, gente pra mim é praticamente a mesma coisa a diferença desse lado aqui eu sinto que a base adere um pouco melhor na minha pele, sabe? desse lado aqui tá perfeito mas vocês sabem meu amor por aplicação de base com uma esponjinha, né? então, é isso mas olha só a cor tá um pouco alaranjada estou nervosa eu já acho que tinha que ter um tom aí mais... menos alaranjado na verdade, ó essa base foi 200... 200 quanto eu falei? 219 reais eu acho realmente melhor ela dá pra minha pele ela se adaptar aí porque... vou aplicar, viu? vou aplicar então agora o corretivo embora que o corretivo eu já usei, né? com vocês mas... vamos fazer a pele aí com... ri ri aqui o corretivo então também é o 330 já o corretivo eu não achei que ele tem esse tom alaranjado por isso que eu achei que ela também não fosse ter tão alaranjado assim, sabe? ele é... não chega a ser neutro mas ele, ó tá vendo? eu acho... muito bom, ó a cor dele pra mim vou aplicar aqui, ó dando batidinhas com a esponjinha eu acho ele bem facinho aí de espalhar uma cobertura aí média vamos ver o que a marca fala? vamos ver, né? ó sobre o produto é um líquido cremoso é um índice de longa duração que não acumula nas linhas de expressão cobertura de média pra alta e leve com o ar que ilumina a região abaixo dos olhos e de faça manchas e vermelhidós forma também resistente ao suor ele contém também 50 tonalidades, né? efeito mate ele também seca, gente bem rapidinho eu vou aplicando ele já vai aí secando ó já dá pra ver aí uma diferença vocês estão vendo que ele mesmo sendo 330 ele deixou uma luminância na minha pele, ó por isso que eu achei que fosse ser essa base eu não imaginei que a base fosse ser tão alaranjada assim porque ele deixa essa pele mais iluminada, ó tá vendo? nessa região aqui, ó deixa eu chegar mais pertinho esse lado aqui, então ó, tá sem ó, tá sem tá com o corretivo e esse daqui, ó acho que tá sem corretivo olha só acho que minha cobertura é média média pra alta é tipo a base, na verdade se você aplicar bastante fica um pouco mais alta a quantidade que eu apliquei até que foi bastantinho mas ficou aí boa, ó deu pra cobrir bem juntando a base com o corretivo zero olheira aqui, ó eu também não obviamente não tenho muito olheira, né gente? mas e eu gostei porque deu essa iluminância, né? aqui abaixo quanto eu não marcar as linhas, gente pra mim já tá marcando, tá? não sei se vocês conseguem ver aí mas pra mim aqui já tá marcando um pouquinho não tá acumulando realmente mas aqui pra mim já tá marcando um pouquinho só mas não apliquei o pó, né? mas eu tô mostrando isso pra mim é normal no corretivo é que eles falam que não acumula, né? e não é bem assim até porque ele é um corretivo mais cremosinho e de uma boa cobertura e mate e aí, gente geralmente marca assim, tá? é meio que normal o aplicador dele é um aplicadorzinho normal mais achatadinho assim, ó de corretivo que eu gostei bastante, tá? no aplicador só acho que vem bastante produto você tem que tirar um pouquinho se você passar tudo que tá aqui, minha filha dá pra passar na cara inteira vou passar aqui também ele desliza na pele, gente é bem gostoso, assim na hora de aplicar vou mais uma vez aqui, ó dar batidinhas e é isso vamos agora, gente para o pó como eu falei, gente dessa embalagem que coisa mais linda a embalagem desse pó sério vem bastante produto, tá? aqui ele vem com um lacrezinho dentro aqui, ó da embalagem vem com a tampinha peraí ela fica meio escondidinha ali eu quase joguei fora como se quer dizer não joguei fora porque, assim não ia jogar fora agora mas eu não tinha visto mas ela vem com essa partezinha transparente que é aí que você colocar aqui em cima e aí você pode virar que não vai cair, entendeu? ele, então, gente tem esse tonzinho aí banana mas ele não é um banana muito amarelado vocês sabem que eu não gosto quando é muito amarelo mas ele tem um tonzinho, assim de bege com fundo amarelado sabe? vou pegar aqui o honey que é o tom mais escuro o segundo tom, né? depois do banana é o tom mais escuro e ele já é bem alaranjado sabe? abaixei bem aqui pra vocês verem o banana e o honey o honey olha só a cor dele aqui dá pra ver bem a cor dele olha aqui dessa parte aqui ele é bem alaranjado sabe? como a base já tá escura ia ficar bem escuro mas na verdade até com a base clara ele fica escuro também pra mim tanto é que eu não consegui usar porque ele fica ele fica bem ele fica bem laranja na verdade pra mim, entendeu? vou pegar aqui então e vou aplicar aqui embaixo com uma esponjinha primeiro eu vou olhar aqui pra cima ó pra tirar toda a marcação e agora vou pegando ele e aplicando aqui principalmente nessa região da olheira essa base gente já é bem sequinha tá? eu acho que nem precisa aplicar pó com ela porque ela é bem sequinha aliás desse lado aqui eu nem vou aplicar o pó agora pra gente ver se ela vai marcar se vai transferir né? tudo mais mas olha só gente como ele é claro mas ele não é tão uou assim vocês vão ver e ele tem um cheirinho muito bom cheirinho de rica sabe? eu sou rica! peguei aqui papel higiênico e vou pressionar aqui ó pra vocês verem que o papel nem fica tá vendo? então ele realmente é bem sequinho deixa eu pressionar bem ó e transferir gente assim bem pouquinho até pensei que não fosse transferir nada deixa eu abaixar aqui de novo não sei se vocês vão conseguir ver aí porque foi muito pouquinho ó não faço a mínima ideia se vocês estão vendo aí mas transferir um tiquinho só vou agora aqui tirar o excesso desse pó pra gente ver como que fica ele gente é um pó assim extremamente fino sabe? quando você passa assim na mão você nem sente o pó direito parece um talcozinho assim de tão fininho né? que ele fica aqui na pele ó ele deixou a pele bem aveludada bem gostosa não deixou com uma textura pesada sabe? mate ficou bem aqui essa parte ó repara que aqui ainda tem um um glowzinho assim né? um viço aqui agora já tá um pouco mais matizado né? matizado? existe mate por conta do pó eu lembro gente que o que eu gostei dele olha só olha a diferença na verdade assim todos os pós da maioria né? fazem isso tá? repara que aqui tá como se eu tivesse feito um photoshop na minha pele eu nem tenho nem aparece tanto essa parte que minha que é um pouquinho mais funda já aqui aparece bem vocês estão vendo? na verdade a maioria dos pós fazem isso tá? mas se o pó for muito grossinho pode acabar pesando muito aqui ele não é embora que tudo isso que eu passei aqui obviamente que dá uma marcadinha aqui mas não é nada demais porque os produtos em si são finos né? marcou mas não marcou tanto porém se você tiver aí a pele mais madura talvez esse trio dê aí uma né? esqueci a palavra mas assim talvez apareça mais aqui as suas línguas tá? mas como eu falei quando eu aplico uma base que já é mate pra depois aplicar um corretivo que também é mate eu não aplico tanta base nessa região tá? pra eu vir diretamente com o corretivo pra depois vir com o pó que aí eu sinto que não tira tanto produto assim mas ó vou chegar bem de pertinho pra vocês verem vocês me contem aí embaixo o que vocês acharam ó essa parte aqui vou até olhar pra cima ela tá com já selada com o pó mas gente fica muito bonito olha essa pele que linda fica lindo né? e essa parte aqui ainda não está selada com o pó também fica muito lindo tá? mas essa aqui parece que deu uma photoshopada né? vou fazer aqui a mesma coisa do outro lado eu tô dando umas batidinhas assim com o pó pra ele sair aqui um pouco na tampa tá? tá bem difícil de sair mas eu lembro que o meu outro foi assim eu fiquei batendo pra sair e depois saiu até bastante né? vocês viram ali que tá bastante pó em cima porque saiu até demais nossa gente ele tem um cheirinho muito gostoso assim mas é bem suave não sabe o que eu tô achando agora que eu acabei de aplicar aqui eu apliquei aqui em cima que é uma região onde eu tenho bastante pó dilatado sabe? não sei se é coisa da minha cabeça mas eu senti que deu uma disfarçada nos meus coros que louco eu vou chegar de pertinho pra vocês verem também e me ajudarem na opinião eu tô aplicando ele mais aqui gente pelo simples fato não de selar essa base mas sim pra dar uma disfarçada aí nessa tonalidade mais alaranjada sabe? olha só o que eu falei aqui dos meus poros eu tenho bastante poros aqui gente poros bem dilatadinhos e assim que eu apliquei eu senti que deu uma minimizada sabe? parece coisa assim ó já tirei aqui o excesso de pó do outro lado e fiz aqui as fotos com flash pra gente ver se estoura ou não tirei gente com o celular tá? com a flash do celular tanto com a parte da frente como a de trás não achei que estourou nada tá? olhando aqui não tem nenhuma parte que tá mais branca né? nem nada disso obviamente aqui perto na região onde apliquei o pó tá um pouco mais clara porque aqui realmente tá um pouco mais clara até você olhando aqui a olho nu né? então ok agora eu tirei uma foto com a luz natural sem flash sem nada vou até deixar aí agora pra vocês ela tá sem nenhuma edição e eu achei que a pele ficou bem linda gente parece que eu até passei um blurzinho assim mas não a pele tá como vocês estão vendo aqui agora eu achei muito lindona deu pra reparar aí um pouquinho a diferença da tonalidade aqui com o meu colo mas até que não foi tanto assim se vocês forem ver o que dá pra perceber é que o rosto tá maquiado e o colo não né? então realmente dá essa diferença não vou aplicar nem bruma tá? pra gente ver aqui na real como que ela vai funcionar vamos então agora para esse kitzinho aqui coisa mais linda gente a caixa ela é meio aveludada meu Deus do céu fiquei chocada agora eu dó de jogar essa caixa fora os dois são miniatura tá gente? e diz o mocinho da loja que os dois são tipo os mais vendidos da marca sabe? tanto é que o iluminador eu queria o que fosse mais dourado que ele é a coisa mais maravilhosa do mundo ia ficar muito mais bonito até eu acredito né no meu tom de pele mas não tem não existe esse kitzinho do douradinho né com o gloss e só o iluminador eu achei bem caro assim e assim de verdade eu achei que ele é muito bonito mas não sei gente acabei de comprar o iluminador da Marissa acho que eu acho muito lindo então não sei eu achei que não ia valer a pena comprar só o iluminador grande né tamanho normal ó só o iluminador que tá 12 era né R$229 eu achei bem caro realmente achei que não fosse valer a pena mas esse kitzinho eu achei vamos ver né eu acho que vai valer a pena sim e só o gloss deixa eu ver que também tem só o gloss óbvio né gente vem mais quantidade né ele é grandão assim tá não é desse tamaninho não mas de qualquer forma eu achei que não fosse valer a pena o gloss aqui R$119 e ele vem o tamanho normal nossa gente aqui não tem a quantidade que vem do gloss eu pelo menos não tô achando mas ele eu lembro que ele é grandinho esse daqui que eu tenho vem 5,5ml meu Deus e ele é desse tamaninho aqui ó tá o outro não sei talvez seja menor do que o corretivo ou do mesmo tamanho mas R$119 né o gloss tem que ser muito maravilhoso pra ser R$119 tem que fazer assim a pouca né querida mas mostrando aí então o corretivo também tem essa embalagem de diamante ele diz que é o Diamond Bomb que é uma forma 3D que deixará seu rosto e seu corpo coberto de cristais que ele também pode ser usado no corpo fórmula única composta por uma mistura de pó com gel é agradável a toque adere na pele e cria um acabamento brilhante para todos os tons de pele além disso a balagem parece uma joia é verdade parece uma joia real essa embalagem aqui quando a gente abre ele gente a gente vê que ele é uma joia olha isso que coisa mais linda gente ele é muito lindo pra embalagem é uma das embalagens mais lindas que eu já vi ele brilha muito esse aqui tem esse tom meio rosinha meio branquinho na verdade meio furta cor ele é muito brilhoso o dourado é a coisa mais linda mas como eu falei eu achei que não ia valer a pena e eu tô vendo aqui parece que ele foi inspirado no vestido cheio de cristais acho que a Rihanna usou no CFDA adi... ao ar eu não sei melhor eu falar isso não nesse negócio aí o toque dele gente é uma coisa assim de louco eu vou usar ele tanto nos olhos pra gente ver como é que fica tanto aqui no rosto também pra gente ver como que vai ficar no meu tom de pele porque ele é bem branquinho não sei como é que vai ficar tá mas eu fiquei pensando assim se não rolar no meu tom de pele na minha tipo como iluminador eu consigo super usar nos olhos por isso que eu quis comprar realmente ele mas gente o toque dele é uma coisa assim eu não sei explicar ele é extremamente fino você toca assim ele parece que chega a ser meio cremoso mas não é cremoso é realmente essa mistura de gel como é que eles falam? com pó com gel e é isso essa mistura de pó com gel faz lembrar sabe qual? acabei de pensar nisso o da Mari Saad mesmo porque você aperta assim ele é meio fofinho sabe? e ele é tipo muito olha esse brilho gente ele é muito extremamente brilhoso muito fininho tem esse glow aí meio espelhado sabe? meio molhado eu vou aplicar aqui olha isso sério eu tô aplicando com o dedo mesmo pra gente ver como que vai ser só que assim ele é bastante brilho tá? tipo um carnaval praticamente então quem não gosta muito assim obviamente né? não vai gostar dele porque ele é ele tem umas partículazinhas de brilho mesmo ele sendo extremamente fino ó ele é lindo gente lindo 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 e esse tom eu acho que sim eu vou conseguir usar porque ele não fica branco né? ele fica só com essas partículas ó mais clarinhas tá vendo? ele não tem fundo acho que é isso ele não tem fundo ele é só esses brilhos mas é diferente tá? ele são vários brilhinhos é um carnaval mesmo mas é maravilhoso olha isso olha como é que fica bonito vamos aplicar também nos olhos gente ele é muito maravilhoso o dourado não deve ser muito lindo mas sério 200 e varada não sei se eu dou ou não não dou né? porque eu não comprei muito triste muito triste olha que lindo gente que fica aplicando só ele nos olhos dá um reflexo bonito que dando pra ver gente eu achei muito lindão muito lindão mas assim é diferente é o que eu falei é diferente não sei se todo mundo vai gostar porque ele tem brilhos ele não é só um como a gente não sei explicar peraí que eu vou pegar um normal pra vocês verem a diferença olha só vou pegar aqui e ele dá até toa a gente fica fazendo um swatch assim vou passar ele aqui na mão e ele tem um brilho bem forte a cor assim é rosinha é um brilho bem lindo vou pegar o da Mari Saad até vou comparar ele depois com o da Mari Saad e o Just Glow mas vou pegar aqui um iluminador normal pra vocês verem a diferença do brilho que eu tô falando tá? olha eu espero que esteja dando pra ver aí esse daqui é o iluminador da Mari Saad da paletinha que digamos que é um iluminador normal um iluminador em pó normal tá? aqui é o da Rihanna vocês conseguem ver a diferença que eu tô falando da iluminação esse daqui parece uma sombra cintilante digamos já esse outro aqui ó da Rihanna ele não tem exatamente um fundo ele tem um fundo transparente e só tem os brilhos ó ele é diferente bem diferente bem brilhoso aqui ele fica lindo mas eu vejo olhando aqui de perto eu vejo os glitterzinhos sabe? é extremamente fino tá gente? agora gente a textura dele é muito parecido com a textura desse aqui da Mari Saad são bem bem parecidos assim real vou aplicar aqui ó o da Mari mas assim aqui você olhando eles são bem diferentes tá? até na pegada vocês vão ver que é aquela mesma coisa que eu falei ele tem essa textura essa esse acabamento né? que é transparente né? o fundo transparente só com os brilhos da Mari não da Mari é como se fosse uma sombrinha mas bem fininha ó aqui pra vocês verem esse aqui é o da Mari e esse daqui é o da Rihanna os dois são bem espelhados o da Mari vocês estão vendo como que ele brilha mas são diferentes sim tá? eles são bem semelhantes no toque o toque deles são bem semelhantes mas aqui eles ficam completamente diferentes ó é tipo outra proposta tá? vou aplicar aqui também com essa minha unha que está maravilhosa vou aplicar aqui com o dedo e vou aplicar aqui também ó no outro olho apliquei aqui os cílios postiços gente só pra vocês verem que assim daria super pra fazer essa maquiagem aqui sabe? com os cílios óbvio tem foto aqui de um blushzinho aliás tinha um blush lá um blush cremoso que é bem curioso mas também era senta e galalá eu preferi não comprar vamos agora então para o gloss já tá valendo aqui ele diz que tem manteiga de karité então ele hidrata né também os lábios diz também que a fórmula não é pegajosa vamos ver nossa tem um cheirinho bem gostoso meio docinho assim bem gostosinho essa aqui é a cor Fussi Fussi ah não sei falar isso não deixa ele na tela ele é meio rosinha vou aplicar aqui eu queria ter comprado também o batom eu achei lindo assim a embalagem do batom não tô pensando nele mas ele é cento e pouco gente vou até ver aqui ó cento e cinquenta e nove eu achei caro também não é um batom ele é bem lindão gente ele tem um fundo transparente ele parece dar uma preenchida assim nos lábios que fica bem lisinho sabe? como eu falei ele tem um fundo transparente então assim eu consigo ver meus lábios ainda e o brilhinho dele assim é bem sutil o que vocês acharam? mas eu achei bonito embora que eu prefiro às vezes quando tem um pouquinho mais de cor sabe? ele não tem muita cor não sei se é esse né também mas eu achei que não tem muita cor não acho que fosse tipo comprar só ele por cento e dezenove não sei se vale a pena né? não sei vou testando aí umas vezes pra poder contar pra vocês me conte aí o que vocês acharam dessas primeiras impressões mas falando aqui desses produtos ó reparem que agora dá pra ver um pouco a diferença né aqui da base mas principalmente depois que eu aplicar tipo blush essas coisas assim eu super consigo usar gente então é bem bem de boa assim ela deixa o acabamento muito bonito a textura dela assim é bem gostosa mas não sei gente 199 não foi isso que eu falei? não 219 né não sei eu vou testar mais pra ver se realmente vale a pena porque por exemplo aquela da a Naked da Urban Decay a última que eu testei eu achei ela muito maravilhosa assim eu gostei de primeira impressão eu gostei mais da Naked do que dessa por exemplo mas eu vou testando mais vezes e vou contendo pra vocês o corretivo eu também achei ele assim muito bom mas por ser 169 reais não sei se vale tanto a pena assim tem alguns outros eu acho que eu gosto até mais posso até fazer algumas comparações alguns vídeos de comparações sabe? tanto com o nacional quanto com o importado também pra vocês verem tipo tem o da L'Oreal que eu acho muito maravilhoso e eu acredito que seja mais barato não vejo no Brasil mas eu acredito que seja mais barato lá fora o pó gente é outro também que assim ele é muito muito maravilhoso mas não sei não sei gente estou me sentindo aquela chata cri cri sabe? mas assim ele vê bastante coisa a embalagem dele é maravilhosa ele dá uma meio que photoshopada né? que fica super gostoso aqui também mas eu quero até fazer também comparação dele por exemplo com os da Visela que eu gosto bastante pra ver eu acho que ele é bem mais fino tá? do que o da Visela por exemplo enfim mas eu posso fazer essa comparação aí mas também esse R$199 eu achei muito caro ficou muito caro o iluminador eu achei bem diferente então acho que vale a pena até pra fazer também esse o olho aqui também né? dá pra usar dá pra usar um corpo também então talvez principalmente nessa versão pequenininha eu acho que vale a pena na verdade esse kitzinho aqui eu achei bacana sabe? que o kit foi R$159 então eu achei bacana até pra você testar né? e quem gosta assim de maquiagem gosta também de ter esses produtos a embalagem são maravilhosos né? então é bacana testar mas por exemplo só o Gloss eu acho que eu não compraria acho que não valeria mas só ele eu acho que eu compraria por ser diferenciado sabe? não ser igual aos outros então acho que eu compraria sim mas me conte aqui embaixo o que você achou aí olhando né? tudo aqui e pode deixar que eu vou fazer comparações né? de todos eles com outros produtos até me conta aqui embaixo quais comparações você quer ver por exemplo a base com a base nem sei com a base até da Ruba Decay pode ser alguma nacional também me conte aqui abaixo no coletivo também já me conta aí que eu faço pra vocês até porque tem que fazer bastante conteúdo com esses produtos que foram caros então preciso fazer conteúdos com ele mas é isso eu espero que vocês tenham gostado das minhas primeiras impressões e aguardem que eu vou fazer também resenha de todos eles tá bom? então já se inscreve aí no canal se não for inscrita até o próximo vídeo super beijo tchau